Aeira, 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 aeira Aeira, 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 aeira Depois disso eu as挺 orgogoso com os pressionais que eu queria falar sobre ela. E os outros 나는 o que as raro conquistaram. Se que eu først話, eu acho que eu soustra sumônia. Mas e senyora, digamos o bairro. Porque nós temos que falarmos sobre eles. Nós temos que levar os pensamentos para nos tupirar. Nós temos que fabricar suas Annanhas para nos falarmos. Para que nós queremos. Para que façassem. 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 Todos nós queremos. Mas é muito mais des a Thrubras que não existe. Raffim Abdelhajjard ou não? Não. Olha, 1782. 1782, é 27 Allahum. 66 x 27. 1782. Ele tem o nome de Deus. Ele tem o nome de Adjahailulun. Ele tem o nome de Adjahailulun. Ele tem o nome de Adjahailulun. Quando você trabalha, Raffim Abdelhajjard ou não não, ele vai te dizer que ele vai te dizer que ele vai te dizer que ele vai te dizer. E 1782, você trabalha. Quando ele vai te dizer isso, você pode fazer etrecer ayング outro clave. A footbreela, Adjahailulun. Segoção behavioural 7667. A footbreela das 7, A cola leader a 72, E a Lara 90 Um. Como é que ele lê entrou a? Bem, tem todas as frutos. Quem tem nome de Adjahailor? contra a esaoduela, cor hegem aqui, com down isaacarta e com arroz. Se ele deve olhar corretamente, e pode levar isso Theons deuskandesca. Mas não se esquece, com ele. E eles têm um ano, e eles têm um ano. Mas não tem dois anos de vida. Não tem um ano que ele pode se sentir mais se sentir mais se sentir mais se sentir. Se sentir mais se sentir mais se sentir mais não se sentir. Nós começamos a ouvir o mesmo tipo. Ves-se aqui no Iblis? A live no Iblis. Nos irmãos, que não querem tudo serão bem. Como o Al-Khrean diz o que ele se torna sobre o Iblis, não haia a medo. Nós não mas. Agora o Iblis era, tu as elegido Iblis. Aí você pode brilhe a 1111 mas. Imaginem o que eu disse, só que você sabe que o Zulmani é ele. Ele é ele. Ele é ele. Quando a ser Supreme de Deus, você consegue se fazer para a vontade de vir. Você consegue fazer isso. Então você consegue, se que você consegue marcar isso. Você consegue mais isso é. Ele comece a sozinho. Você consegue. seine se tivesse se tivesse a um a um é a um um a um se é é se mexeram quando puder� a gente aqui se fornece um se percepem a gente aqui meu nome de pereira se conclu모 se fornece ele virou ele virou ele virou Quando o orçamento, ele não se fala. Seu cheque ou o chadim, ele não se fala. Eu vou lhe dar. Ele pode fazer isso? Ele é tudo bem. É isso que todos nós temos. Mas eu tenho uma pessoa que não é uma pessoa que não se fala. Mas se ele não se fala. Porque se ele não se fala, você vai levar duas ou duas vezes. Mas se ele não se fala. Não se fala. Não se fala. Não importa o que você conhece. Mas não importa o que você é que não usa isso. Você vai ouvir isso. Você pode virar uma outra coisa. Sua imagem depois que não se soa a ninguém. Certo! Não importa o que você conhece. Eu levei a sua mãe. Você tem que você é o que você quer dizer? Eu devo que você tenha sido a paz. Você quer que você tenha essa a sua vida. Você quer que você tenha uma vida? Sim, se você escolhe a 1111. 1111. Estes quentes? Estes quentes? Estes quentes? Estes quentes, que não é? Não é por um alcoólico. Tu quer ir à terra de la terraça ou que tu quer ir à bancs. Você vai sair? Você vai sair? Tanto que quer dizer, ela vai sair. Isso é isso. Isa disse que eu falei sobre isso. David Castella. ... 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 Quando eles trabalham, eles fizeram muito tempo, porque ele não me mandou muito errado, ele me mandou muito. Mas eu não me mandou. Então ele me mandou. Ele me mandou e eu que Deus me mandou. Porque eles falam muito. É que não eu posso falar. Eu lhe disse. Se levantar, não vou deixar a ficha. Se levantar, não vou deixar a ficha. Ele falou assim. Ele falou assim assim. Eu sempre falo isso. Se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar. Se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar. Se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar. Se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar. Se lhe derrubar, 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 se lhe derrubar. Mas ele está aqui e a gente que não pode dar certo. É certo? É certo. Tudo de fazer com o Alain, tudo de acordo com o Karim? Ele está no coração, não é meu Deus. Mas é o que você está com o que você está com o Khabib e o que você está com a? Não sei que eu acho que não me engano. Eu já pensei que o que eu tenho que ver com a sua vida. Eu fui para cá e não me deixa ver. Não sei que eu sou eu. Eu não me lembrei que eu soujassi que a sua vida. Se ele não comecei, eu não me lembro. Ele não comecei, não se fazia. Se você não se fazia, não se fazia. Mas não se fazia muito bem, mas não se fazia. Porque o que ele dizia é a o nome. Ele não me fazia e a queira. Quem é queira a todos. Você sabe que esse homem que é o homem de Jumlatamali e o homem de Mestafa e o homem. Mas você sabe que ele não conhece? O homem de Mestafa e o homem de Mestafa e o homem de homem. Eu gostei dele. Eu gostei dele, no meu filho, no meu filho, ele me mandou meu pai dele. Eu gostei dele. Eu gostei dele. Est-ce que ele gostei dele? Essa égoda dele, de식te-se de seu filho. Não égoda, de sua mãe ou a mãe ou a mãe. Isso égoda, ele não égoda. Isso não égoda. Mas ele gostei dele, porque ele quer dizer que o reso lhe sólido ele, O que o reso lhe está fazendo, Ele é o preu. Só o que ele disse para o Résulai e não deixou-me. Ele disse que se continuar com a gente que se lembra, ele mentira todas as pessoas que não nos envolveram. Não é incorruínam. Aqui que ele aprendera qualquer coisa. Mas a entendido que todo o reino é закончa. Ele sempre foi um... Ele disse que o혀 ou todo o reino é a milha mais acionou. Gente, mas é aos milha mais acionou. Lupa que isso é a ter as-segadas, Deus nosyrou me fixou. Mas a ouviu, há uma salada que seja feito em lios, mas daqui pode haver todos os assuntos. Você já vai para o Mawaíbe? Você diz que a sua família? Sim, eles chamam de сосunas. Se valer a uma sala da sala de debo, de colocar um alimã, e fazer um alimã, para a sua família. Você lembrou a uma família que é uma família, Eu não aprendi nada um humano, não me aceitaram assim, porque eu sei. Eu nunca aprendi antes uma matéria para conseguir um mas, porque que tu me dira... Eu não te dira peça târa a vida. A vida que você faz uma vida por um mas. Essa vida até o dia da oficina, que eu vou arra-lã. Quando o Tawalei disse, será que Deus te lhe dira a assarar e ilhalai e ilhalai. Quando ele arrumei, ele faz mal umerto. Quando ele opera o aláquilado, ele faz mal um problema. Você sabe que ele faz isso em coisa. Mas uma fã de chamada, o que eu digo era muito muito, quase um grande moça do que a gente. Como diz assim uma população que nós estamos falando, Nós estamos falando sobre esse momento. Se veja que ele estava vendo Boro-Saudou ou Chalil ou Chalil ou Chalil, Como ele estava fazendo 300 vistas no primeiro e leva ao US$. Então, se ela fosse espíritu, ela ia fazer um senão que não era qualquer dia. Então, eu não coloco a senha dozeiro de Seijina Mohamed. Você não consegue essa a de ser uma espécie de dinheiro. Mas a senhora. Deus prende-nos a um cura para sermos de casa. Porque o Senhor disse que Deus lhe disse. Ele disse que se mantassem muito. E se Fanon, se forneçam muito. Se fornecem de sair da sua casa, ele disse que 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 ele disse a sa grande casa. Eu vou te dar o seu coração. A sua mãe disse que Deus me disse. Ele disse que meu filho só se saiba. Se não derrubar, ele me disse que ele saiba. Ele disse que ele saiba mais que ele saiba. Mas eu sei que eu não sei, eu não sei que ele disse que ele saiba. Mas eu sei que ele saiba que ele saiba. Ele saiba ir para o hospitalar. Ele vai fazer bilan. Ele vai para o Dr. Simudara. Eles viram para o raio. Os pais estão vendo uma peça. Eles podem ser levados. Eles estão no time de casa. Eles estão no campo. Eles estão no time de vida. Eles são muito boas. Isso é muito bom. Qual é você nos apoiar? Qual é o que você tem que se não conseguir? Eles estão dentro do hospitalar. Eles estão no primeiro lugar. A primeira vez, eles gostaram de sair. Eles gostaram de sair. Eles gostaram de me dar. Eu gostaria de me dar. Agora você sabe que ele está todo. Quem sabe o que ele vai dar.